Olá, o meu nome é Paula Mota, sou professora de ginástica sénior de campo. Em virtude da situação que se está a passar neste momento, do surto do Covid-19, teremos que estar em casa. Mas não vamos estar parados, vamos fazer uns pequenos exercícios com alguns objetos que dentro de casa os podemos encontrar. Está combinado? Vamos lá. Com duas garrafas de água de 0,75 de meio litro, podemos muito facilmente fazer estes exercícios, ok? As pernas ligeiramente afastadas na direcção dos nossos ombros, os pés, ok? Colocamos os braços nas laterais das nossas ancas e fazemos elevação até ao ombro. Está combinado? Assim. Uma, duas, três e assim sucessivamente. Podemos fazer isto 12 vezes, ok? Também podemos fazer outro exercício com as garrafas de água. Elevação frontal. É igual, ok? As pés afastados ligeiramente na direcção dos nossos ombros, ok? As garrafas ficarão na parte da nossa frente das pernas e fazemos a elevação até aos ombros. É aqui. Uma, ok? Descemos. Eu vou-me pôr de lado para vocês verem melhor. Está combinado? Aqui. Direitinhos. Uma, ok? Duas, três e assim sucessivamente. Podemos fazer isto também 12 vezes. Combinado? Vamos lá. Outro exercício. Colocamos as mãos em cima dos nossos ombros, mantemos as pernas na mesma direcção dos ombros, os pés, alinhados nessa abertura, ok? E subimos. Aqui. Uma, duas, três. Mais uma vez. Podemos fazer isto 12 vezes. Mas também podemos fazer isto 12 vezes, mas 3 séries de cada uma. Combinado? Vou-vos ir a dar outro exemplo com outros exercícios, ok? Com uma pequena bola que podemos ter em casa, dos nossos netos ou que esteja para lá um bocadinho escondida, pegamos nela e fazemos dois exercícios, ok? Os pés na mesma, afastados na direcção dos nossos ombros, deixemos com as costas direitas, ok? Fletimos ligeiramente o nosso joelho, subimos e elevamos até ao nível do ombro, ok? Vou-me pôr de lado para vocês verem melhor. Os pés afastados, ok? Na direcção dos ombros, joelhos fletidos ligeiramente, vamos abaixo com a bola, subimos com os braços direitinhos até cá em cima. E repetimos mais uma vez, ok? Aqui. Uma, ok? Subimos. Duas. Subimos. Três. Subimos, ok? Isto é um exercício com a bola. Podemos fazer isto 12 vezes, está combinado? Temos outro exercício com a bola. E estendemos os nossos braços, ok? Vamos pôr de lado para vocês verem melhor. Os pés continuam ligeiramente afastados na direcção dos nossos ombros, alinhadinhos, e com os braços esticados sentamos na cadeirinha, ok? Uma, ok? Costas direitinhas. Vai lá. Duas. Isso. Vamos lá. Mais uma. Três. Ok? Este é mais um exercício com a bola. Podemos repetir isto 12 vezes. Tenho outro exercício com a bola, ok? Os braços na mesma direitinhos, não no nível dos nossos ombros, ok? Hoje estou de lado para vocês verem melhor. Os pés mantenham-se afastados, não os juntam. E vamos fazer a rotação, ok? Para a direita, para a esquerda, ok? Isto visto de lado. Visto de frente é assim. Para a direita, ok? E para a esquerda, uma, vamos lá, duas, ok? Mais uma, ok? Podemos fazer isto 12 vezes, ok? Mas tentamos fazer isto 3 séries. 12, 12 e 12, ok? Temos 3 exercícios com a bola. Temos 3 exercícios com as garrafas. Coisas simples e fáceis de encontrar dentro de casa. Não saiam de casa. Cuidem-se, por favor, ok? Exercícios para fazer em casa. Está combinado? Beijinhos para todos. Bons exercícios. Temos 3 exercícios com as garrafas.